Salve, salve, boa tarde, já passou de meio dia, boa tarde, vamos dar uma olhada como é que tá o movimento em Coité, hoje quinta-feira, a feira amanhã é feriado na cidade, municipal, em função dos festejos de Nossa Senhora da Conceição, então a feira foi adiada pra hoje. Então vamos dar uma olhada como é que tá a cidade. Vamos ver o movimento na cidade de Coité. Boa tarde a todos. Conceição do Coité, Bahia, Brasil. As lojas estão abertas. E o povo tá na rua. Vamos ver a feira movimentação. Boa tarde, quem tá por aí dá um salve, hein. Tem que seguir devagar pra não ser atropelado, o movimento tá grande nessa cidade. E aí, Tudirso. Fala, minha excelência. O Bahia ganhou? Graças a Deus. Que bom, por isso que eu tô vendo você aí, com a camisa do Bahia, né, todo feliz. Graças a Deus. Não foi rebaixado? É, graças a Deus. O que a gente queria é não ser rebaixado. É, e outra coisa, para o ano vai ser bom porque a gente tem seis pontos garantidos contra o Vitória na primeira divisão. É, tá vendo aí? O povo gosta do futebol. Hoje o tempo tá nublado, não tá muito... Tá quente, mas o sol não tá escaldando. Vamos descendo a avenida, para a gente ver o movimento. É você mesmo, é você que eu tô falando. Sejam todos bem-vindos ao Lojão do Brás. Aqui, qualquer peça é 20 reais. Tá vendo aí? Qualquer peça é 20 e compra. Tem 20 reais aí, dá para comprar qualquer coisinha. Qualquer pano, mulambo. Vamos dar uma olhada na feira, ver como é que tá a feira do Coitê. É. Entramos na feira de roupa. Finiano, todo mundo quer comprar uma roupinha nova, umas cores diferentes. O que não falta aqui é cor de roupa. Ana Silva, bom dia, bom dia. Quem mais tá por aí, para dar um salto, dar um bom dia. Vocês gostam de refresco do Maracujá. Aqui tem o nome do lugar, é o Maracujá. Existe há mais de 50 anos aqui, Conceição do Coitê. Tomar um suquinho, né, de Maracujá, para ficar calminho. Mais calminho ainda. Aí, ó. Ei, tem suco de Maracujá aí? Ô, José! Esse povo tava falando que esse negócio existe há mais de 50 anos. Eu era menino, eu já vim aqui tomar suco de Maracujá. É, né? Isso é antigo. Marquinho, eu vou descer aqui, mas volto já a falar com você. Sei, tô ligado, eu volto já. Só vou aqui, volto já. É. O povo aqui já tá desmontando a barraca. Tá com saudade do Coitê, né? Coitê é terra boa. Coitê você acha de tudo, Coitê é uma cidade tranquila. Começou a chuviscar, tem uma nuvezinha aqui que começou a chuviscar. Aí vai frescar. Eu acho que tem gente já com medo de desmontando barraca, com medo da chuva, viu? Tá formando chuva. São domingos. Já irá quando são domingos? Já fomos em São domingos. Tem vídeo na página, já passamos por lá. Se você procurar, você acha, hein? Olha só. Noé, você vai pra onde, Noé? Vou pra casa almoçar. Tá com fome, Noé? Não, eu tô começando a dar um pouquinho de fome, mas tá distante ainda. Tá distante ainda? É, eu tô vindo do além do aquino, onde vimos os mortos. Bento, carneiro, vampiro e brasileiro. É, né? Como é que tá, Zé? Tudo bom, né? Tudo bom. Isso aqui é Noé. Isso eu conheço desde quando era menino. É, o Noé, oé. Papai Noé. O que é que você anda fazendo ultimamente, Noé? Eu ando fazendo na reciclagem e em cansamento não deixa rastro. Não deixa pegar, então não deixa rastro. Eu tô fazendo rastro. É, né? Tá fazendo rastro. É. Noé... Cadê o velho Alva? Meu ppade é amigo de infância, de adolescência. Você também, junto com minha irmã e companheira em casa. Você tem mais moral com minha família do que eu, que sou da gema de uva. Pois é. Papai Noé da Rectar. É, um abraço, Noé. Papai Noé é bom quando a gente conta, viu? É. Aí vamos dar um licidinho aqui que eu quero ver. Como é que tá o movimento aqui nos mercados. Onde tem carne, tem cachorro por perto, né? Perto dos açougues. Cheio de caramelo aqui, ó. A feira. Vou dar uma passadinha rapidinha pra ver o movimento aqui. É hora de almoço. Muita gente tá almoçando, né? Aí. Salomão, um abraço. Um abraço pra prima Marilene e seu esposo Tatal. Fimole Salvador. É isso aí. E aí, Marilene e Tatal, tá por aí? Salomão tá mandando um abraço. O povo aqui, ó. Vende tudo aí, ó. Cadê? Como é que tá a feira hoje, essa feira antecipada? Tá boa, meu filho. Tá boa. Tá boa, né? A barriga do... Tinha televisão aqui, ó. O movimento é grande, viu? O movimento é grande, viu? Na cidade. O beiju mais limpo de Coitete é o Celso aqui, ó. Quem é que faz esse beiju? É ele. Costa na mão primeiro pra depois fazer. É ele, né? É você é que faz esse beiju? É, Celso? Ele é a cara dele aí, ó. Gangorra. Sim. De onde é esse beiju? Gangorra 1. Gangorra 1? Também aquela região é um beiju danado, né? Mais limpo. Pessoal, a mandioca lá faz efeito, hein? Faz efeito. E aqui tem promoção, porque eles vendem de 3 e eu vendem de 2. É, né? Olha, tá vendo aí? E ele tá aqui, ó. Só por causa que eu sou o vizinho dele, caralho. E aí, valeu. Valeu. Anda, sozinha. Vamos seguindo. Bom. Negócio tá sério aqui. O movimento tá grande. Aqui é o lugar onde o pessoal come. Sabe? A galera mata a fome. É de Leuza. Boa tarde. Cizinha. Cizinha. Pensei que era solzinha, né? Tava lá solzinha, cisinha. Vocês gostam de melancia? É conhecido aqui como barriga d'água, porque só tem água dentro. Olha só. Que coisa linda tá isso aqui. Tem uma barraca aqui nesse beco aqui. Isso é conhecido como beco da faca. Que antigamente as brigas. Que antigamente as brigas aqui, depois que os cabras comiam água, resolvia a desavença aqui nesse beco. E saia negro furado. E saia negro furado, cortado. Hoje acabou isso. Mas restou... Restou o cabra do fumo aqui, ó. Aqui é o pontinho, ele tem uns 50 anos aqui, que tá vendendo um fumo pra esse povo todo. Esse daqui eu já sei, ele não sai daqui, né? Ei! E esse fumo de rolo aí, que esse povo todo aqui, tá todo aqui, ó. Tá bom, né? Bom, né? Essa barraca tem uns 50 anos, né? 40 anos aqui, né? Aquele velho tem uns 60, tem uns 40 que vêm aqui. É, né? Como é que é o negócio, rapaz? Já conheci ele aqui, né? Isso aí é velho. É, só no fumo, né? Aquele velho ali tem cara que queima um fumo lerdo. Né? Gosta de fuminho. Hein? Não gosta de fumar um cigarrinho? Ha! Tá vendo aí? É, saúde e paz pra vocês. Quer filmar fumando? Olha aí, ó. O cabra quer filmar, vem ele filmando, olha aí, ó. O charutinho dele aqui, ó. É, tá vendo aí? Bom dia, bom dia a todos. Começou o chuviscar. Pera aí, deixa eu ver o que é que ele quer aqui. Diga, diga aí. Não quer que nada, irmão, o charutador Carlinho. Carlinho. Oi? Manda um recado pra Carlinho, só. Oi, Carlinho, meu irmão, vem aí, ó. A gente já veio aqui hoje, viu? Não quer que eu assista mesmo hoje. Ligue. Ele liga na televisão lá. É, tá vendo aí? Você tá na TV, rapaz. Ó, tá pensando o quê? E esse chapéu da Cavalgadas? Você anda mudado de cavalo? Hein? Ele gosta de jegue, né? Ele não diga nada. Quem aguenta quando você encontra um povo desse? Valdirene, bom dia, bom dia a todos. Aqui o povo fica aqui pra levar os outros, ó. Precisou levar a mercadoria, levar os outros, cabras tão tudo prontos aqui, ó. Quanto é que tá a viagem? Cinco reais. Cinco reais. Dentro da cidade, cinco contos. E pra cidade de Jardim? Sete. Sete. Tá bom, a gasolina tá baixando, você tem que baixar o preço também, viu? Esse negócio é a gasolina, ó. E as peças? Eu soube que a gasolina lá em Ritir tá de quatro contos. E as peças que tá aumentando? As peças tá aumentando, né? Ah, tá certo. É. Vou acreditar em vocês, viu? É, tá da gasolina, é o preço de as peças. É. Segura, cumpadre. Olha que churrasquinho bonito. A chuva vai apagar esse fogo, viu? É, vem água. É, vem. É. É. Olha só. Maria Liseia, boa tarde. O bom da feira é isso. O que você imaginar, você acha. Danete, bom dia, Rony. Bom dia. Boa tarde. Que dia? Entendeu? Olha. Tem gente que vai derrubar boi com chapéu de vaqueiro. É. O chapéu de vaqueiro aí vai derrubar os bois e tudo. Não vai ficar um boi. Aí. Bota o chapéu no cabra. Que é pro cabra ficar arrumado. É. Tá vendo aí, ó. Dois vaqueiros de responsa aqui, ó. O Campano já é isso aí. Tinha pra matar pra dó. Tinha pra matar pra lá. Beleza. Bom. Bom, eu entrei agora pra debaixo do sul, por causa da chuva. Começou chuva e skype, ó. Helenita, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqui essas barraquinhas ficou legal, aqui, ó. Esse calçadão ficou chique demais. Vendo aí, ó. Vou dar uma entradinha aqui no mercado municipal pra gente ver os beijus. Verdade, verdade, irmão. Nosso povo é trabalhador mesmo. Vamos pra isso aí, ó. Esses produtos aqui são dos agricultores familiares. Que tem a sua rocinha, a sua chacra. E aí vem, ó. Comprando verdura. Meu amigo, Del. Há quanto tempo. Você teve que passear ou vem comprar? Vem comprar, né, Guão? É um prazer lhe ver, velho. É, né? Você também. Você tá no estúdio 8 ao vivo. Boa sorte, velho. Agora, se tem um carro pra trás antigas nesse mercado, eu vou lhe mostrar aqui agora quem é. É. Chamam ele de baixinho, mas o cara tem 2 metros e 10. Dá pra você um negócio desse? É onde é dele. É, 2 metros e 10 o carro e o apelido dele é baixinho. Agora eu vi a confusão. Há quantos anos você tá aqui? 53. 53 anos. E esse mercado existe há quantos anos? 55 a 56. 55 anos. E você, 53 anos, tá aqui. Se criou aqui dentro. Vendendo farinha. Feijão e milho. Feijão e milho. Que coisa boa. Meu amigo baixinho. De baixinho só tem um nome, porque o cabra é grande. Olha. Olha o tamanho das pernas. Olha o tamanho do cabra. Olha o tamanho do cabra. Ei, cabra grande. Cabra grande. Adão Carneiro. São Roque. É o povoado de Coité. São Roque, você tá falando? Seja bem-vindo. Que o pessoal come beiju. Tá ligado? Tem beiju com recheio de tudo que você imaginar aqui nesse local aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. O povo tá todo aqui, ó. Vendendo beiju. Não é? Não para. Vendendo beijuzinho aí. Das pedra. Das pedra, né? Delícia. É, né? Tá vendo aí? Das pedra, é. Paulo Roberto disse que é pra eu mandar um abraço pra Tatá aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, ó. Brinca aí. É. Tá vendo aí? Aí, ó. Tá assim. Ah, São Roque do Coité. É porque tem tanto São Roque, né? Tem tanta cidade com o nome de São Roque, São Tomtão e São Benedito, São Cristóvão e aí vai. É santo que não acaba mais. Galera, eu vou ficar por cá. Mas eu volto já, viu? Saúde, pares. Obrigado pela companhia. Quem não segue a nossa página, segue aí. Obrigado pela companhia.